Muito bem pessoal, mais um vídeo do canal AXL Poa, Axel Poa, e na verdade hoje é um vídeo emergencial de última hora por conta da greve dos caminhoneiros, esse transtorno todo dos combustíveis que está acontecendo no Brasil, tá? Eu não sei se os caminhoneiros acertaram na mosca, mas eles acertaram alguma coisa. Segura a vinheta aí que na sequência a gente está de volta. Muito bem pessoal, voltando aí da vinheta do meu canal, está aqui o meu endereço de e-mail, axelpoa.gmail.com, manda o teu e-mail aqui para mim, vamos conversar, ou escreve aí embaixo no inbox. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque pela manhã o meu canal ele é feito especialmente para os meus amigos, certo? Para todas as pessoas, mas especialmente para os meus amigos. E hoje pela manhã eu recebi um telefonema, eu recebi uma ligação de um amigo que há muito tempo eu não falava com ele. E ele assiste o canal, acompanha aí o Léo, tá? O Léo que agora é Léo da Giza. Ah, eu estou ligado, irmão. Um grande abraço aí, velho. Pô, que saudade de ti, cara. Pô, o Léo é um grande amigo, um cara inteligente, um cara que eu gosto de conversar. A gente muito conversou. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, certo? E foi no trabalho que nos conhecemos, enfim. E ele me ligou hoje de manhã por conta de uma postagem que eu havia feito em relação a essa coisa toda aí da greve, dos caminhoneiros, enfim. E por conta disso ele me ligou, conversou comigo e me disse, cara, você tem que fazer um vídeo e etc e tal. Então aqui estou eu fazendo esse vídeo para falar rapidamente, para dar uma pincelada sobre esse assunto. Ainda falando dos meus amigos e para adicionar, tem um link que eu coloquei na descrição do vídeo aqui, que é de uma postagem de um outro amigo meu que é consultor de empresas, chamado Alex Kuhnrad. E ele se prestou a fazer uma análise da variação do combustível, dos preços e de algumas coisas que interferem na hora que a gente pensa no preço do combustível, certo? E aí ele fez essa postagem, esse estudo e fez essa postagem e eu coloquei o link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acessar. É um levantamento desde 2001, se eu não estou equivocado. Não é uma coisa que ele fez agora nos últimos dois, três anos, mas sim da última década. E aí para a gente ver mais ou menos esse comportamento. Bom, falado dos meus amigos, agora vamos falar da greve propriamente dita. Muito bem, como eu disse anteriormente, eu não sei se os caminhoneiros acertaram na mosca, mas alguma coisa eles acertaram, certo? O que é que eles acertaram que eu humildemente consigo constatar? Eles acertaram na convergência. O pessoal é agricultor, latifundiário, taxista, é dono de loja, muitas pessoas apoiando esse movimento que os caminhoneiros fizeram, porque os caminhoneiros fizeram um movimento que realmente em um, dois dias apareceu. E daqui a um pouco as pessoas começaram a se dar conta que é legítima as razões pelas quais esses movimentos acontecem. Independente de que lado tu está, porque a política veio e dividiu a nossa sociedade ao meio, certo? E a partir daí guerra. E de repente acontece um evento inesperado que atinge os dois lados e todo mundo é afetado. E aí as pessoas se juntam para lutar contra essa terceira coisa que está afetando os outros. Os outros e nós. Para quem não está sabendo, rapidamente no Brasil aqui a gente está passando por um momento bastante complexo, politicamente falando, e economicamente falando também, certo? E recentemente teve alta de combustíveis e aí a partir disso começou um protesto. Hoje é o quarto dia de greve dos caminhoneiros e isso já fez com que aeroportos parassem, estradas, abastecimento alimentar, enfim. E aí nesse momento, quando a gente fala de abastecimento alimentar, eu quero trazer um item para essa discussão que é a mídia. Como é que a mídia vem se comportando em relação a isso, certo? Porque eu não tenho dúvida de que tem muitas pessoas que saíram de casa para comprar alimentos, para comprar suprimentos por conta daquilo que viram na mídia, certo? E aí junto com a mídia, eu trago outro elemento que também é uma mídia, que é a internet. Até que ponto as pessoas sabem buscar as informações na internet? Até que ponto as informações que a internet está mostrando são as mesmas informações que a mídia de grande massa está mostrando? Até que ponto essas coisas estão certas ou erradas, na sua opinião? Porque tem muita gente que se coloca diretamente contra a greve, contra essa paralisação, porque não chega a ser uma greve, é uma paralisação geral, certo? Aqui em Porto Alegre, para vocês terem uma ideia, ônibus nesse horário é só de hora em hora. E inclusive agora são, é o meio da tarde agora, para as 15 horas está marcado aqui no Brasil um protesto que eu não sei se vai acontecer, na verdade, que é um protesto muito parecido com o que aconteceu na Alemanha um tempo atrás e foi difundido pelas redes sociais. Eu nem sei se isso não é uma fake news, sabe? Mas que foi das pessoas pararem, às 3 horas elas pararam, assim, todo mundo para o carro onde está, para as ruas, para tudo. Sabe? Ontem estava se difundindo muito isso aqui e eu não sei se efetivamente vai acontecer, mas se acontecer, você percebe que é um interesse de vários grupos diferentes, certo? Que acabaram convergindo por um interesse em comum que atinge todo mundo. Quantas pessoas, e aí vem uma pergunta interessante, né? Quantas pessoas nesses últimos dias não estão indo para o trabalho de carona? Não resolveram se juntar dois, três, quatro colegas para ir com um carro só e fazer um revezamento. Cada um vai com o seu carro, cada um vai com o seu carro um dia e leva os outros. Será que a gente precisa? Será não, a gente precisa. A gente precisa de choques como esses para começar a pensar em coisas tão simples quanto essas outras. Não sei, sabe? Tenho minhas dúvidas. Mas enfim, acho que os caminhoneiros definitivamente acertaram no sentido de convergência. O que a política veio e separou, uma paralisação, uma coisa inesperada, acertou na convergência. Tá? Era isso. Manda o teu e-mail para cá. A gente se fala. Fui. Tchau. Tchau.